Olá pessoal, sejam bem-vindos ao acervo musical da Fundação Raimundo Fagner. Neste vídeo, trabalharemos a cantiga folclórica Que Lindos Olhos, do compositor Heitor Vila-Lobos, que tem a seguinte letra. Que lindos olhos, que lindos olhos tem você, que ainda hoje, que ainda hoje eu reparei. Se eu reparasse, se eu reparasse há mais tempo, eu não amava, eu não amava quem amei. Afinação. Canção. Que lindos olhos, que lindos olhos tem você, que ainda hoje, que ainda hoje eu reparei. Se eu reparasse, se eu reparasse há mais tempo, eu não amava, eu não amava quem amei. Bons estudos! E em nossa aula presencial, daremos continuidade à canção completa. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!